Quem aqui ama material escolar? Eu! Hoje, eu e o Caio. Caio. Eu! Exatamente. Hoje a gente veio mostrar pra vocês os materiais escolares do Caio e aproveitando o mesmo vídeo, a gente vai fazer um Faça Você Mesmo ensinando a fazer uma capa de caderno que eu fiz pra ele. Mas antes, não esqueça de dar um like pra ajudar na divulgação do canal e se inscrever aqui embaixo se você ainda não é inscrito. Agora chega de papo e vamos conferir. Bom, agora a gente vai começar a mostrar os materiais. Essa aqui é a minha agenda, ela é do Playstation, vem com figurinha, olha que legal. E é basicamente isso também. O meu caderno... O caderno é igual. É, o caderno é igual, porque eu achei muito legal e na loja não tinha muitas opções. E também é da Playstation e... Esse ano o Caio vai pro sexto ano já e agora já é caderno de 10 matérias. Então ele optou por esse do Playstation. E agora a gente vai mostrar o resto dos materiais. De material coletivo que eles pediram foi bem pouca coisa esse ano. Foi só um bloco de desenho. E esse aqui que são folhas coloridas pra fazer provavelmente algum trabalho de artes. Esse aqui é meu estojo do Star Wars. Eu gosto muito do Star Wars. E quem já viu meus vídeos ou viu aquela tag mãe e filho que a minha mãe fez comigo, sabe que eu gosto muito do Star Wars. Tanto que ano passado meu penal também, um doze, foi do Star Wars. E agora é esse Star Wars também. Esse aqui é a caixa de lápis de cor. Eu comprei normal, sem ser aquarelar. Trinta e seis cores e doze canetinhas normal da Faber-Castell, que eu acho que é um custo-benefício bom e dura normalmente o ano inteiro. E como marca-texto, eu e minha mãe escolheu, claro. Eu escolhi dois tipos. Esse aqui é o marcador mais largo e esse aqui são os tradicionais. Eu optei duas, na verdade, por teste, pra ver qual que vai durar mais, porque esse aqui a ponta é mais fina e aquele ali é mais grosso. Esse aqui eu achei bem legal, é uma novidade da Faber-Castell. É um lápis que vem com a tampa. Eu vou até abrir aqui pra vocês. Ele vem com uma tampa, ó. E aqui, desse lado, é um apontador. Eu achei genial essa ideia. Assim, evita que quebre a ponta e tal. E aqui também vem uma borracha. Achei bem legal, bem bacana. Eu também achei bem legal, bem bacana. E foi a tesoura que eu escolhi. Eu peguei a mesma que eu escolhi ano passado, porque... Normalmente eu compro da marca da Mundial, que eu acho que é um custo-benefício também muito bom. A cola, eu peguei duas colas bastão, da marca Pritt, que eu sempre gosto. Eu acho que realmente cola, não é aquela cola que você passa e não cola absolutamente nada. Essa é uma outra cola que minha, que a minha mãe, eu escolhi a mústria. E é uma cola líquida, pra caso eu precise usar ou não possa usar bastão. Esse aqui é um joguinho de lápis, apontador e borracha. A gente pegou outro, né, filho? Apontador e borracha. É, esses aqui. Mas aí eu aproveitei e comprei um kit pra ter um apontador e uma borracha extra, caso venha a perder, sei lá. E esse aqui é tipo de régua pra... Esse é um kit escolar pra geometria. Aí vem todos os tipos de régua, transferidor e tal. Mas eu também comprei esse tipo de régua aqui, eu gosto muito, que é uma régua maleável, mostra aí como é que funciona. É bem legal, gente. Tipo, pode dobrar, pode fazer e não quebra, porque essas réguas rendidas normalmente quebram super fáceis. E, gente... Ó, o Caio quis abrir pra mostrar pra vocês a régua, que ela é bem maleável mesmo. O bom é que não tem como ela quebrar, a não ser que você fique mexendo muito ela, fazendo muitas coisas. Que eu acho que tem certeza de, tipo, ela ficar meio torta, ou sei lá, mas acho que... A marca é uma marca que eu nem conheço. É Valeu, mas era o que tinha. Eu comprei na Calunga o material dele. É uma régua flexível normal e as medidas é em centímetros e polegadas. Aí também esse aqui é um kit de caneta, três cores normal. Gente, isso é um compasso que, na maioria das vezes, até agora, eu usei ele pra, tipo, fazer círculos. Porque ele tem um sistema bem legal, que ele tem uma agulha que você finca no papel. Ah, tá lacrado, filho, mas é um compasso. E daí, quando você finca a agulha, tem mais uma coisinha que você abaixa. Uma lápis, uma ponta de grafite. É, uma ponta de grafite. E aí você consegue fazer. E aí você põe lá. E daí você fica girando ele até ele fazer um círculo perfeito. E aí aqui eu comprei mais lápis. Eu gosto bastante. Todo ano eu compro pro Caio esse Eco Grip, que ele vem umas bolinhas pra segurar. Eu acho que eles são lápis bem resistentes. E ele não é redondo, ele é retangular. Retangular não, ele é triangular. Essa aqui é uma caneta esferográfica preta normal. Essa aqui é uma pasta que eu escolhi... Eu, quando eu vi, eu achei que era fina. Ele achou que era pastinha fina, mas eu achei bem boa. Porque assim, na mochila, evita que amasse os trabalhos. E é bom que pode carregar bastante coisa também. E por último, é a mochila. Ele escolheu uma mochila básica. Coisas de menino, né? Se fosse de menina, seria cheia de frufru. Mas é uma mochila básica bem bonita, bem forte. E agora, eu vou mostrar pra vocês o passo a passo do caderno que eu fiz pra ele. Vamos lá conferir? Continue com a gente. Os materiais necessários são papel contact, um caderno, a imagem que você deseja fazer a capa, durex e uma régua. Você vai pegar o durex, colar a figura, depois vai pegar o papel contact e tirar primeiro só as bordinhas pra depois ir colando na imagem aos poucos. Assim, evita que forme bolha. Pra ajudar, eu uso a régua. Vou passando a régua pra ficar a imagem bem esticadinha. E vou fazendo isso até o final. Quando precisa, eu vou alisando com os dedos. Precisa ter bastante calma e paciência, mas dá super certo. Eu acerto com o cortador tipo estilete e depois já colo direto na capa. Pra fazer o acabamento interno, eu corto com a tesoura os cantinhos. Assim fica mais fácil e o acabamento fica bem certinho. É simples, rápido e fica muito legal. Pra quem tá curioso, pra saber o resultado. Foi assim que meu caderno ficou. Esse aqui é um caderno quadriculado, que é pra geometria. Um caderno quadriculado normal. A gente não achou com uma capa legal de desenho, então a gente resolveu fazer a capa e já tá mostrando pra vocês como foi feito. O Juca que editou a foto, ele me ajudou. Ele recortou tudo, achou na internet. Eu só escolhi, mas tirando isso que eu preciso do trabalho. Ele quis desse jogo, como é que é o nome? Assassin's Creed. E aí, no fim, ele agora tem um caderno que ele já realmente queria. E pra quem quiser saber, eu etiqueto todos os materiais do Caio com a minha etiquetadora. Que é bem fácil de mexer. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma resenha dela. É uma coisa bem interessante. Eu uso ela pra etiquetar tudo aqui dentro de casa, não só o material dele. E ela é super funcional. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu também! E se você gostou, deixa o like, adicione aos favoritos, se inscreve e ative o sininho do canal. Então é isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!